Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí ao meu canal e aí galera, antes de começarmos o vídeo eu gostaria que vocês estivessem se inscrevendo no meu canal, deixando seu like e ativando o sininho para ficar por dentro de novas notificações ou vídeos. Bora para o vídeo galera. Então galera, como vocês podem ver aqui é o mapa agronópolis, né? Andei fazendo algumas atualizações aí, tirando ele do passado, né? Que estava meio abandonado e tive adicionando uns mods aí bem bacana, né? Adicionei uns galpões, uns cílios e entre outros. Eu deixei esse mapa aqui para você poder criar as facédias, né? E colocar cílios, galpões e entre outros, né? Porém, não coloquei animais ainda porque o mapa aqui, o mod, ainda está em desenvolvimento. Mas assim que breve possível, né? Estarei fazendo uma atualização aí com animais ativados e pontos de vendas. Porém, estão todos funcionando, né? Todos os pontos de vendas estão funcionando. Créditos na descrição aí para quem criou mod, converteu, quem criadores de outros mods, né? E é isso aí, galera. Vamos até colocar uma meta aqui de 60 inscritos aí no canal para mim estar podendo liberar o link para download desse APK insano, rapaziada. Já vai, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Finalizando aqui então o vídeo, hein? Fiquem com a gameplay e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.